Fala galera do YouTube, aqui quem tá falando com vocês é o Wallace Alves e eu sou um burro, tá? Por quê? Porque eu simplesmente não tava conseguindo colocar itens dentro da casa aqui, tá ligado? Eu achei que era um bug, alguma coisa que eu não tinha achado, aí o Vinicius aqui, eu postei um vídeo reclamando, normal, padrão, aí o Vinicius pegou e Vinicius Giovanelli, né? Tá falando certo o nome dele? Tá falando errado, né? Sacanagem, dá os créditos aqui, hein? É isso mesmo, Vinicius Giovanelli, certo? Foi e me disse, ó, seguinte, aperta o L1, certo? E aperta o X, aí tá lá, ó, a mãozinha ali, ó, tá ligado? Da hora que você segura o L1, e eu não tinha visto isso, nem tinha percebido, falar a verdade, cara, porque não tem, não vi nenhum tutorial falando sobre isso, não sei se eu pulei essa parte, mas eu não vi. Aí, na hora que você segurou o L1 e o X no PS4, né, aí tem ali a opção pra você editar, certo? Aí você vai colocando as coisas aí, vai que, vai colocar aqui, ó, no L1, você vai mudando o tipo de decoração, correto? E no L2 aqui tem o... várias coisas, tá ligado? Aí você fala, ah, não tem o item, que nem o item, não é, você vai colocando o L2 pro lado, ó, você vai vendo que vai aparecer alguns, ó, que nem a porta aqui, ó, tem aqui, nessa decoração aqui, tem a mesa, nesse tipo aqui tem a cadeira parciana, e por aí vai, beleza? Então é isso, e desculpa, eu vou apagar o outro vídeo lá, porque é desinformação, né, não quero passar isso pra vocês, quero passar a informação útil, e mais uma vez, obrigado ao Vinícius aí, que teve a paciência de olhar o vídeo e falar, ó, é só fazer isso aqui, meu amigo, ó, tamo junto, galera. E aí E aí Obrigado.